Galera do mal, e aí beleza? Vou te trazer um vídeo rapidinho aí pra mostrar pra vocês o ranking aí, o top 10 dos doadores da semana aí da promoção do Devil May Cry aqui na Mixer E acabei de finalizar a live aqui e o primeiro aí galera, quem está liderando por hora é o Thales, que é o Games Bionic, que ele está com 301.300 Sparks doados Segundo aí vem o Vitinho, com 225.700 Terceiro vem o Duarte, com 82 E por aí vai, ó, aí vem o quarto com Felipe Félix, com 8.800 O Batata aí, o Benjamin Souza, 8.300 Dragson, Dragshons com 8.000 e por aí vai galera Vão doando aí, porque só está começando a promoção E é só vocês, pra quem não sabe, é só vocês lá na Mixer assistirem as lives por lá Que vocês vão ganhando Sparks a cada minuto passado, né? E é só vocês doarem pra mim nas lives, beleza? É só isso que eu queria passar pra vocês nesse vídeo Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus E até a próxima Não vou nem editar, ó E até a próxima